Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou de volta com mais outro vídeo para o canal. Hoje eu estou aqui no meu pomar, hoje eu comprei essas vasilhinhas aqui, chama caqueira, cuia. Comprei 7 coinhas dessas para pendurar aqui nos meus pés de frutas. Vou replantar aqui umas plantinhas que eu tinha já fazia um tempo que eu precisava replantar elas. E eu vou mostrar vocês aqui, espero que vocês gostem desse vídeo e vamos conferir. Vou começar aqui o replante, eu vou fazer esse replante dessas plantinhas aqui, esse galhinho aqui. Eu não sei o nome gente, eu acho tão linda ela. Isso aqui foi um galhinho que uma vizinha me deu. Esse aqui eu comprei uma caqueira e peguei uns galhinhos e fiz uma muda, fiz mudas né? Para depois espalhar aqui nessas coinhas. E esse antúrio eu ganhei ele, ele está aqui nessa vasilhinha muito pequenininha e vou replantar aqui. Esse aqui, esse alfinete eu comprei essa caqueira, mas ele não está muito bonito, muito bem. Eu vou repartir ele aqui para ver se eu faço duas mudas e vou colocar aqui nessas coinhas. Essas coinhas gente, é R$3,00 na loja aqui onde eu moro. Comprei essas 7, no caso seria R$21,00, não é isso? É, 7 coinhas a R$3,00, R$21,00. À vista gente, eu paguei só R$18,00, vê que bom. Muito baratinho né gente? Olha, ainda bem com essas coisinhas, eu não sei o nome, para pendurar. Olha que maravilha, é bem, super baratinho, vai ficar ótimo aqui nos meus pés de frutas. Essas caqueirinhas aqui eu vou pendurar nos meus pés de frutas. Vou colocar o substrato da minha composteira gente, vê que maravilha de substrato. Isso aqui ó, todas as folhas que tem aqui de pomar, vou colocando na composteira e vira isso aqui ó. Que maravilha viu gente? Isso é muito bom para as plantas. E também eu tenho isso aqui que é o esperco de gado que eu compro. Vou misturar aqui e vou replantar minhas plantinhas. Vamos conferir o vídeo. Pronto gente, essas daqui eu já fiz. Os buraquinhos nela, que elas vêm assim ó. Meus buraquinhos, já fiz dessas aqui. E vou, e tá faltando essas três. Eu vou fazer aqui com a faquinha ó. Eu vou e faço os buraquinhos. Primeiro eu vou plantar esse pezinho de antulha aqui. Eu tenho certeza que ele vai gostar muito desse vasinho aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Ficou aqui bonitinho Ficou lindo, não foi? Agora, gente, a gente vai Com isso aqui pra pendurar, ó Ficou lindinho, não foi, gente? É uma caqueirinha super lindinha E super baratinho, né? Vou plantar os outros aqui Eu agora, eu vou plantar Essa aqui, ó, replantar Essa mudinha aqui Essa é uma plantinha pendente, eu esqueci o nome dela Vou colocar aqui Substrato Ficou aqui, ó Olha como ficou bonitinho aqui, tá vendo, Jeque? Agora, aqui tem outro filhinho, ó Eu plantei Eu plantei aqui um galhinho Vou colocar aqui pra ficar mais cheinho que aquele Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, ó, minha caqueirinha ficou lindinha aqui, ó Agora eu vou plantar essa aqui, ó Agora eu vou plantar essa aqui, ó O nome eu não sei Agora eu acredito que seja uma suculenta Ela é super lindinha Ó, a verde É um pouco verde, né? E as beiradinhas dela, ó Ao redor é rosinha Vou colocar agora Substrato 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 Eu tenho esse pé de alfinete aqui E eu vou... Nessa mesma caqueira dele Eu vou replantar nela Porque ela é grandinha, né? Eu acho que eu não vou fazer muda aqui, não Eu vou dividir eles, não Eu não vou dividir, não Só vou tirar aqui um pouco aqui do... Da terra dele Colocar substrato Pra ver se ele fica mais bonitinho Não sei se eu tire Não sei se eu vou dividir Vou dividir Vou dividir esse aqui Olha, gente, as batatinhas Pronto Quase fiz duas mudas aqui Vamos ver se... Ele depois fica bonitinho Vou colocar nessas cunhas aqui Já que a muda ficou pequena Vou colocar nessas aqui mesmo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gostado desse vídeo, viu, gente? E vou mostrar a vocês onde eu vou pendurar elas Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!